Muito bem, pessoal, bora seguir aqui a nossa cobertura da Free Agency, comentando sobre outras duas contratações que foram feitas nessa última hora. Tivemos o Valenti Unas assinando com o Austin Wizard, segundo o Gnarowski, ele fechou um contrato de três anos com 30 milhões de dólares em salários, o que dá uma média de 10 milhões por temporada. Admito que eu fiquei bem surpreso com essa contratação, eu não esperava o Valenti Unas indo para o Wizards, mas eu gosto, tá? Eu gosto, o Garrafão vinha sendo um problema em Washington desde a saída do Gafford, e agora o time vai para essa temporada com o Garrafão com o Valenti Unas e Alex Sar, o que confirma também que o Sar quer jogar como ala pivô, tá? A menos que o Wizards tenha contratado o Valenti Unas para ser reserva, o Alex Sar deve sim ser ala pivô, posição que eu acho melhor para ele, viu? Eu não sei se eu cheguei a comentar sobre isso durante o processo pré-draft, mas eu prefiro o Alex Sar jogando de power forward do que de pivô, muito pela questão aí dele ter um nojinho grande de Garrafão. Então, eu acho que a chegada do Valenti Unas é um indício disso, de que o Sar deve jogar na 4, e eu gosto, cara, é uma contratação surpreendente, mas é uma surpresa boa. Eu acho que 10 milhões por temporada está bem pago para o Valenti Unas, eu considero o Valenti Unas um dos melhores pivôs da NBA, óbvio, não está num top 5, talvez nem num top 10, mas está entre os melhores, é um cara que tem capacidade de terminar uma temporada com médias de duplo-duplo, pegando aqui a última temporada dele, em New Orleans, ó, ele terminou a temporada com 12,2 pontos e 8,8 rebotes, só que antes disso ele vinha de 1, 2, 3, 4, 5 temporadas seguidas com médias de duplo-duplo. É um cara que chuta ali na casa dos 30, 32% para 3, tem uma presença muito física no Garrafão, é um cara bom de costas para cesta, bom no pick and roll, então eu acho a contratação muito boa, cara, muito boa, a tendência é que a gente veja o Washington Wizards melhor nessa temporada, melhor, cara. Pô, Alexar, Valenti Unas, você tem ali o Carrington também chegando, cara, eu gosto, realmente eu gosto do que o Wizards fez no off-season até aqui, o time ainda tem mais dinheiro para gastar, ainda tem mais ativos aí para negociar, talvez possa rolar uma troca do Jordan Poole, não sei, então vamos ficar de olho, cara, mas assim, boa movimentação do Wizards, boa movimentação do Wizards, quem não deve ter ficado feliz com isso é o Lakers, porque, segundo informações, o Valenti Unas era um dos principais alvos do Lakers, o Lakers podia até oferecer um contrato maior para o Valenti Unas, um salário maior, pelo menos nessa primeira temporada, o Lakers podia oferecer 12,9 milhões para ele nessa temporada, utilizando a mid-level exception, então o Lakers não deve ter gostado disso, deve ter ficado puto o Lakers. E aí uma outra contratação que rolou, outra contratação bem boa, foi do Eric Gordon para a Filadélfia, segundo o Shem Sharana e o Kyle Newbeck, o Filadélfia fechou a contratação do Eric Gordon, não se sabe, ah não, na verdade se sabe sim, eu não tinha visto, fechou um contrato mínimo de veterano com o Filadélfia, e na boa, baita contratação do Sixers, tá, baita contratação do Sixers, o Eric Gordon ainda é um jogador extremamente útil, ainda é um cara de alto aproveitamento para três, é um cara que consegue sim contribuir demais na pontuação, seja como titular, seja como reserva, eu gosto, cara, gosto bastante, ainda mais para um time que não vai poder gastar tanto assim, depois da chegada do Paul George, que deve ser confirmado em breve, é uma boa, cara, uma boa, mínimo de veterano, bom custo-benefício, gosto pra caramba, gosto pra caramba, achei uma boa contratação do Filadélfia. Mas é isso, só para deixar claro, eu falo que o Filadélfia não vai ter muita grana para gastar depois do Paul George, porque o Paul George vai comer uma parte significativa do cap do Filadélfia, óbvio, o Sixers ainda vai poder contratar, mas não vai poder gastar tanto assim por conta do Paul George, né, tem ainda a renovação do Max aí para acontecer, então, por isso que eu falei sobre a questão do cap do Sixers. Enfim, é isso, quero saber a sua opinião sobre essas duas contratações, manda aí nos comentários, se gostou deixa o like, se inscreve no canal, e até daqui a pouco, até daqui a pouco, cara, eu fui dar uma olhada agora, no número de vídeos que eu já publiquei hoje, admito que eu fiquei um pouco assustado, acho que tem mais de 20 vídeos postados já, puta, loucura, loucura, meu Deus, essa free agency, mas é isso, aqui é trabalho, né, meu filho, como diria Muricy, aqui é trabalho. Tamo junto, rapaziada, um abraço, hein. E aí E aí E aí